Raul, eu vou puxar esse gancho do racismo ambiental, porque você comenta que as mudanças climáticas têm mais impacto na favela. Como que é isso? Boa, né? Racismo ambiental é algo que está sendo falado recentemente, cada vez mais apropriado, mas não é uma coisa nova. O lance é que, mesmo no campo climático e ambiental, mesmo na crise que a gente vive hoje, há desigualdade nesse processo. Há pessoas que são impactadas com mais frequência e já são impactadas no passado. Hoje, quando a gente discute o campo climático e ambiental, as crises, a gente fala de presente mirando o futuro. Precisamos agir para evitar tal coisa, precisamos nos mobilizar para evitar tal fato. Para nós, nas favelas e periferias, nós já somos resultados dessa crise que vem escalando. Sobrevivemos às enchentes, aos deslizamentos, ao não acesso a uma alimentação segura, a não acesso a uma moradia digna, a um saneamento básico digno. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável, nos 17 ODS, cada pessoa na favela vive quase que a maioria deles por completo. Então, quando a gente fala sobre racismo ambiental, a partir da ótica da periferia, é dizer que, mesmo na crise do clima e do meio ambiente, a estrutura do racismo faz com que as pessoas que vivem em territórios negros, em territórios empobrecidos, em direitos, experimentem o resultado dessa catástrofe de forma mais imediata e mais constante. A gente já vive sobre essa realidade. Para nós, não é uma ótica de presente e futuro, é uma ótica de passado. Inclusive, a favela já constrói muitas soluções para essa realidade de como enfrentar essas crises. Então, quando a gente fala do racismo ambiental, é sobre essa ótica de que pessoas já vivem de forma diferente esses impactos, mas também que, durante muitos anos, a gente que já vive esses impactos não tinha voz nos espaços que estão pensando as soluções ou discutindo amplamente o que fazer sobre as crises climáticas e ambientais. E, quando a gente faz um recorte mais amplo, a gente está falando de territórios indígenas e quilombolas, a gente está falando de Brasil periférico a nível nacional, que são as pessoas que vivem nos lugares onde o impacto climático vem escalando ao longo dos anos, onde se mede esse impacto. A gente está falando de territórios que são vida e de vidas existentes dentro desse território e, muitas vezes, essas vozes não foram ouvidas. Então, elas já experimentam a violência, elas, muitas vezes, não tinham espaço de fala e a estrutura de racismo que guia o nosso país é o que mantém as coisas sendo dessa forma. Por isso que é importante falar sobre crise climática e ambiental, mas trazendo esse olhar de que existe uma estrutura de racismo mesmo nessa temática e que faz com que a gente já seja resultado na experiência desse processo. Eu sou sobrevivente de enchentes, já vi muitos deslizamentos na favela que eu vivo, tenho muitos amigos e amigos que passam por essa realidade todos os dias e, quando a gente fala de racismo ambiental, é nessa pegada. Existem pessoas que já vivem e não é de agora os impactos do que a gente está discutindo sobre uma ótica de agenda 2030, de agenda 2050 e a gente tem que falar de 2000, tem que falar de 1900 e alguma coisa. E, a partir disso, ouvir esses saberes e construir junto para a gente conseguir construir mudanças reais. E, aliado a isso, fala-se sobre justiça climática, que é justamente também perceber que, quando a gente escala essa discussão, existem países desenvolvidos que, ao invés de refletirem a sua contribuição para o que a gente vive hoje na explosão do que é a realidade da camada de ozônio, da emissão de gás carbônico, ao invés desses países assumirem a responsa e repensarem em suas estruturas, muitas vezes perseguem ou dificultam o desenvolvimento de países que ainda estão subdesenvolvidos, que ainda estão se desenvolvendo. Então, é preciso que a gente pense racismo ambiental para entender que tem pessoas que já vivem esse impacto e, a partir disso, tentar construir soluções imediatas para quem já vive a crise e entender que existe um cenário de justiça climática, onde os países desenvolvidos precisam assumir a sua responsabilidade nesse processo e investir ou descentralizar recursos para que países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, possam escalar e crescer, só que emitindo menos carbono, zerando as suas emissões e crescendo de forma mais sustentável para a gente conseguir criar equidade nesse processo. É um pouco disso. E legal que você comentou que o Pacto juntou essa galera jovem para debater essas pautas sociais, porque eu acho que quanto mais se fala sobre isso, quanto mais se reúne dados sobre isso, mais os holofotes viram para a situação e as pessoas conseguem captar mais recursos, conseguem ouvir novas vozes. Então, é muito legal que vocês estejam conversando sobre isso, para que essa seja uma pauta recorrente. Obrigado. 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 Obrigado.